Oi pessoal, sou a Mari Carim, eu sou ilustradora quadrilhista e eu sou autora de uma das vidas imperfeitas que foi publicada pela editora H&M. E eu estou lançando meu novo quadril, que é o Black Styles, que é muito interessante no texto social. E na verdade é um quadril que é completamente diferente do que eu fazia, geralmente eu gostava de falar sobre drama, romances e temas cotidianos. Então eu assisti fazer uma coisa completamente diferente do que é o Black Styles. Esses são os quadrinhos que eu tenho para apresentar e eu também trouxe diversos materiais meus. E eu tenho um canal no Youtube também que eu falo sobre arte, quadrinhos, mostração, dicas para as pessoas que me interessam na área e também postos historiais. Então, se vocês se interessarem, vão lá no meu canal, nas redes sociais que eu estou sempre atualizando, emoções e novidades. E é isso, eu vou com vocês até aí. Tchau! Música Perfeitas, que foi publicada pela editora H&M. E eu estou lançando meu novo quadril, que é o Black Styles, que é muito interessante no texto social. E na verdade é um quadril que é completamente diferente do que eu tenho e também postos historiais. Então, se vocês se interessarem, vão lá no meu canal, nas redes sociais que eu estou sempre atualizando, emoções e novidades. E é isso, eu vou com vocês por aí. Minha família geralmente eu costumava falar sobre drama, romances e temas cotidianos. E quando eu assisti fazer uma coisa completamente diferente, que é o Black Styles. Bom, esses são os quadrinhos que eu tenho para apresentar e eu também trouxe diversos materiais meus. E eu tenho um canal no YouTube também, que eu falo sobre arte, quadrinhos, mostração, dicas para as pessoas que me interessam na área. Música Oi pessoal, eu sou a Mari Canin, eu sou ilustradora e quadrilhista e eu sou autora do mandato. Música